Qual tecido usar com qual agulha pra poder fazer um trabalho, um projeto em ponto russo? É um vídeo super rápido, mas bem explicadinho pra você começar e pra você que tá começando ali a mexer no ponto russo e tá na dúvida de qual linha comprar, qual agulha comprar, eu vou tentar trazer um vídeo assim bem curtinho, mas que dê pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona aí essa junção de linha com tecido e agulha. Então vamos lá, começar. Eu tô aqui com um saquinho, tô avançada de coisa aqui, vamos começar pelo etamine. O etamine é um dos meus favoritos, tem o etamine branquinho assim e tem o etamine amarelinho, eu não tenho ele em mãos aqui agora, mas tem o etamine amarelinho. O etamine ele tem essa traminha mais aberta aqui, ó, não totalmente, mas a traminha que a gente consegue ver. No etamine a gente consegue fazer projetos, né, no ponto russo, geralmente com uma agulha média, essa aqui da Mercado de Acendo, com uma agulha que tem essa espessura média, consigo perfurar facilmente, usando geralmente ali algumas linhas família, para tapete, eu até consegui fazer um trabalho com para tapete na agulha média usando o etamine, mas foi um pouquinho complicado, um pouquinho difícil, então eu não recomendo usar para tapete com etamine. tem lã família, você consegue fazer perfeitamente, eu recomendo a lã família que você consegue fazer ali perfeitamente, sem problema nenhum, e tem uma variedade de cores também. E aí, como eu falei, tem o etamine amarelo e tem o etamine branco, isso só vai influenciar no seu projeto se você quiser deixar alguma parte do tecido à mostra, e aí você vai escolher se você quer o branco ou o amarelinho. Se não, você pode comprar qualquer um dos dois que não vai influenciar em nada no projeto, se você for cobrir todo o tecido com o seu projeto, sua imagem, seu desenho, etc. Vou mostrar um trabalho que eu fiz no etamine, ó, é o etamine, eu fiz uma tiara para testar ali para minha filha, já estava meio bagunçada, né, que ela deu uma zoneada, mas eu usei o fio Amigo, se eu não me engano, da Fios Pinguim, e eu usei a agulha Leivor. A agulha que eu tanto falo aqui, que é a agulha que ela tem três espessuras, uma fina, uma média e uma grossa. Não é tão grossa quanto aqui da Mercado de Acendo, ou quanto uma agulha grossa, mas ela tem essas três espessuras que dá para brincar bastante ali com diversos tipos de tecido e diversos projetos. E eu fiz essa tiarinha aqui com essa agulha Leivor, usando o fio Balun, Amigo, Balun, nunca lembro o nome, da Fios Pinguins e no etamine. Então, assim, já tem dois tipos de agulha para usar no tecido de etamine. Dois não, três ou quatro, né, porque a Leivor tem três espessuras. Perdoe minha filha que ela está aqui atrás, minha companhia. Falando um pouco agora de agulhas médias, trabalhos um pouco mais delicados. Agulhas mais finas, super finas, para trabalhos mais delicados. Tecido de algodão. Ele, ó, é muito difícil de você ver a trama do algodão. Pode pegar. Ele é muito difícil de você ver a trama do algodão. Ele tem a trama muito mais fechada. Dá para você ver? Dá, mas vem de pertinho. Por que a trama mais fechada? O que que acontece? O ideal é a gente usar a agulha fina. E qual linha que eu uso com a agulha fina? Os fios de linha, né, fios de meada, que são esses daqui, ó. As linhas de meada, elas vêm assim. Elas não vêm em grande quantidade, igual vêm nas outras lãs, né, e barbantes. Elas vêm nessas pequeninas quantidades aqui. E são, geralmente, o pessoal de bordado, faz bordado livre. Você já deve ter visto e deve conhecer essa linha. Pessoal de bordado livre que usa muito. E, assim, eu não tenho, nunca fiz nenhum trabalho usando agulha fina. E nem com fios de meada. Eu usei a linha de meada, até, para costurar. Trabalho que vocês já devem ter visto aqui, por aqui, que é esse aqui. E eu usei nessa partezinha aqui, o fio de meada. Só que eu usei com... fui costurando mesmo. Algodão cru, só com fios de meada e agulha fina. Não funciona com nenhum outro tipo de agulha. Só agulha fina. A talagarça. Dá para fazer com talagarça fina. Trabalhos em ponto russo, como esse que eu fiz. Esses são os fios... Todos esses fios que eu usei são fios família, se eu não me engano. E eu usei a agulha média da Mercado de Acendo. Nunca testei com a Leibon, mas talvez seja possível usar a terceira espessura da Leibon. Nunca testei. Mas, testando que a gente vê como é que funciona. Mas, a agulha média funciona perfeitamente na talagarça para fazer trabalhos em ponto russo, como esse aqui que eu fiz. A gente vai para as agulhas grossas. As agulhas grossas, elas geralmente... Eu acredito que nem com nenhum misto e nem com etamine seja possível usar agulha grossa. Porque ela é grossa e se você usar no etamine, no algodão, ela vai estourar o seu tecido e não vai fixar de jeito nenhum o seu trabalho. Então, a juta, ela é bem mais maleável e ela é o ideal para você usar com agulha grossa. E aí, deixa eu mostrar um exemplo das agulhas grossas que eu tenho aqui. Tenho essas duas aqui, que é da Eco Agulhas. Quanto maior esse cabinho, maior fica o ponto. Essa daqui, que eu não lembro de onde eu comprei, mas ela é bem grossinha, ó. E eu já usei ela na juta. Agulha grossa, o ideal é você fazer na juta e talvez na talagarça grossa. Eu não tenho um exemplo mais aqui de talagarça grossa, que eu uso muito a talagarça grossa. Então, eu não tenho um exemplo de talagarça grossa aqui para mostrar para vocês. Isso funciona na talagarça grossa. Eu nunca tentei também. Na talagarça grossa, geralmente, eu faço trabalhos de lethooking, que não são com agulhas mágicas. Eu não tenho o linho misto aqui, mas, geralmente, o linho misto a gente usa a agulha lavor, a média ali, até um pouco mais fina, talvez, dê para usar. Mas a lavor também, uma das três espessuras ali da lavor, cabem perfeitamente no linho misto, que é um tecido parecido com o etamine, de longe, assim, mas eu acredito que ele seja mais macio. Eu nunca fiz, mas eu já vi fazendo, então eu tenho essa noção de que é feito com a lavor, nesse linho misto. E com fios balum, talvez, com família também. Eu recomendo para vocês, para quem está começando principalmente, eu compraria o etamine e compraria a agulha lavor para vocês irem fazendo ali com calma, dá para fazer com lã família. Eu espero ter ajudado. Eu tenho que trazer um vídeo super curto, mas informativo, para você que está começando ali, está confuso, não sabe o que tem sido comprar, não sabe que agulha, máscara, comprar. Então, eu espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu faço um outro vídeo respondendo a sua dúvida. E, claro, assista meus conteúdos lá no YouTube, arroba Coisas de Apartamento. Lá eu trago mais informações ainda, não só sobre ponto russo, mas também sobre as outras técnicas que eu faço. E é isso. E aí Obrigado.